Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, vamos conversar sério? Eu recebi um e-mail essa semana que eu acredito que essa pessoa que me mandou esse e-mail tenha me contado essa história dela baseada em algumas falas minhas que ela ouve aqui neste canal e no outro canal Entre Nós com Cacau Chuados ao vivo. Vocês viram o título do vídeo aí? Casar com pobre é pedir esmola pra dois? Por isso que eu acho que ela me escreveu esse e-mail baseado naquilo que ela já me ouviu falar porque eu já falei mais de uma vez aqui no meu canal ou nos meus canais que eu desisti de alguns amores na minha vida sim por amor próprio, por amor à minha filha porque amor bom é amor próprio e aquelas pessoas não tinham nada pra me oferecer e isso é a mais pura verdade mas eu não desisti desses amores porque eles eram pobres de dinheiro eu desisti desses amores porque eles além de serem pobres de dinheiro eles não tinham ambição eles não faziam a mínima questão de lutar por uma qualidade de vida melhor eles estavam satisfeitos com o brauzinho deles ali ficar, dar um tapinha no capeta e ficar maluco beleza por algumas horas ou estava satisfeito com o final de semana três dedinhos de cachaça com limão e gelo a famosa caipirinha estava bom do jeito que estava trabalhando salário mínimo se ferrando a semana inteira em trabalho super pesado chegar com a mão toda calejada em casa mas não foi por isso que eu desisti deles eu desisti porque eu vi que eles não faziam a mínima questão de pensar num futuro melhor pra eles, eles eram acomodados estava bom do jeito que estava e aí sim entra a frase casar com esse tipo de pobre é pedir esmola pra dois porque não é todo pobre que é assim eu conheço um monte de gente que não tinha nada mas nem o barraco de madeira pra entrar de baixo mas tinha ambição tinha ambição arregaçou as mangas não se envolveu com droga não se envolveu com bebida a ponto de pegar vício investiu no amor da vida dele né lutou e hoje em dia estão bem de vida casaram criaram os filhos trabalharam juntos e hoje estão bem financeiramente por quê? porque eram pobres de dinheiro mas não eram pobres de ambição não eram pobres de espírito não eram pessoas acomodadas eu tive uma filha com 17 anos então por mais moleca que eu fui a minha vida inteira uma coisa eu me orgulho de saber que eu sempre me preocupei com a vida da minha filha eu sempre soube que o futuro da minha filha ia depender das escolhas que eu ia fazer pra minha vida por isso eu disse não cada vez que eu me apaixonei por um homem pobre e preguiçoso porque ser pobre é uma coisa preguiçoso é outra no seu e-mail você me fala que você abriu mão do seu amor e que hoje você se arrepende porque hoje ele tá rico casado constituiu família e você olha pra trás e se arrepende muito não se arrepende não o que passou, passou o que não tem conserto, consertado, tá o que não tem remédio, remediado, tá não adianta você ficar lamentando o que você abriu mão lá no seu passado bola pra frente é pra frente que se anda tá graças a Deus que bom pra ele que ele levantou sacudiu a poeira curou as feridas do coração dele por ter sido abandonado por você só porque ele era pobre quem sabe ele só não é o homem que ele é hoje bem de vida rico né casado pai de família por que você fez isso com ele vai que foi isso vai que a desistência do seu amor por ele foi que fez ele levantar sacudir a poeira e dar a volta por cima há males que vem pra bem às vezes a gente desiste de determinadas relações e justamente por isso a gente acaba dando um chacoalhão naquela pessoa é uma pena que pra aquela pessoa acordar ela tem que ter perdido o amor dela mas isso faz parte da vida isso é normal viu não fica assim não levanta sacode a poeira segue a sua vida como ele seguiu a dele tá não foi porque não tinha que ser e você não tem que ficar se sentindo culpada por ter desistido do seu amor porque ele era pobre mas fica aí a lição desista sim de um amor por um homem ou por uma mulher pobre e preguiçoso ou preguiçosa mas nunca desista do seu amor só porque ele é pobre mesmo você reconhecendo que apesar de pobre ele é uma pessoa que tem uma visão ampla é uma pessoa que quer progredir é uma pessoa que quer mudar de vida é uma pessoa que quer investir empreendedor porque isso é um pobre que vale a pena você juntar os panos de bunda com ele pobre preguiçoso eu tô fora pobre preguiçoso acomodado eu desisti e vou desistir quantas vezes for necessário porque aí não dá pra mim eu não nasci pra mim pra estar casada com um homem bundão né mas aí meu marido também não é rico meu marido é um ele é pobre mas ele é um homem que estudou ele é um homem formado ele é doutorado em engenharia eletrônica ele tem lá os defeitinhos dele ele é muito ligado em eletrônico e muito ligado em viajar mas por trás de um bom homem sempre tem uma grande mulher e ele fala com todas as letras ele me agradece com lágrimas nos olhos todas as vezes que eu precisei dar um cutucão no fiofó dele pra ele acordar e perceber que a vida vai além de eletrônicos de última geração e viagens pelo mundo porque quando a gente tiver velhinho os vistos que a gente tem na nossa coleção de passaporte e os eletrônicos que todo mês ficam desatualizados não vai garantir o nosso pé de meia não vai garantir uma velhice tranquila e que a gente precisa sim investir na nossa velhice e no futuro dos nossos filhos que se estão no mundo porque nós colocamos e a gente tem sim que pensar no futuro deles tem gente que fala assim eu não meu filho vai ter que crescer e trabalhar tá maravilhoso eu entendo até um certo ponto mas você não sabe o dia de amanhã você não sabe que dia que você vai sair dessa vida pra melhor você não sabe quando vai terminar a sua vida você não tem como garantir que você vai morrer deixando o seu filho criança adolescente ou adulto então meu amor a gente faz por amor eu se eu morrer amanhã eu tenho uma filha de 33 uma de 19 um neto de 16 e um filho de 13 eles não estão ricos mas na rua da amargura também eles não ficam porque eles tiveram uma mãe com M maiúsculo e meu neto teve uma avó com A maiúsculo que pensou sim neles por eu não saber o dia de amanhã em nenhum momento eu falei eu não eu vou viver minha vida eles que vão ter que crescer e trabalhar e dar conta da vida deles não Deus me livre quem ama cuida quem ama protege eu amo a minha família tá não fica aí chorando leite derramado não pode ter certeza que a desistência sua deste amor por ele ser pobre pode não necessariamente é mas pode ter aí um 50% digamos aí de influência nele ter levantado sacudida por ele e dado a volta por cima e você tem que ficar feliz de ver que ele venceu e não ficar triste tá fica triste não a vida dele é uma e a sua é outra corre atrás da sua felicidade desistir de um pobre preguiçoso é uma coisa desistir de um amor só porque ele é pobre mesmo sabendo que ele arregaça as mangas ele não é uma pessoa acomodada ele não é uma ameba que está satisfeita com aquela vidinha aí sim tem que desistir sim porque é amor bom é amor próprio tá bom um beijo da Cacau você aí que está assistindo você já desistiu de algum amor porque ele era pobre só porque ele era pobre você acha mesmo que ser pobre é defeito eu não acho gente eu não acho que só porque o cara é pobre ele não tem o direito de amar e ser amado respeitar e ser respeitado porque pobreza não é doença preguiça é doença mas pobreza não agora eu vou embora um beijo da Cacau fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau meus amores tchau